Música Antes do vídeo começar eu gostaria de mandar um salve para o John do Rio de Janeiro e o Michael Tamo junto aí, valeu por sempre acompanhar o canal, é nóis Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aí para o canal de Last Day E galera, tamo aqui na minha base, beleza? Vou atender o pedido aí do nosso amigo Buck, inscrito do canal Fiel, tá sempre aí comentando, tudo bem? E ele me pediu aí para mostrar como que está a minha base e também deixa eu explicar aqui para vocês para que serve este item aqui, tá? Eu sempre esqueço o nome dele, é briquetes, tá? Esse briquetes aqui, o Buck, ele vai servir aí justamente como combustível, tá? Ele é um combustível melhor aí do que o carvão, tudo bem? Você vai colocar aí na fornalha, esses outros locais aí, deixa eu clicar aqui Vamos fazer um exemplo aqui, deixa eu ver É, já tem aqui, deixa eu tirar essas coisas daqui E vou mostrar para você aí como é que funciona, tá? Você consegue este item aí, para quem não sabe Deixa eu pegar aqui uma turfa Vou colocar lá, você vai precisar daquela bancada ali, né? Cadê a turfa? Aqui ó, tem algumas turfas E galera, é o seguinte, a minha base Ela ainda tem que evoluir bastante, tá? Eu acabei parando de formar um pouco de carvalho aí para fazer as missões aí do passe, tá? Então a gente consegue aqui fazendo esses briquetes aqui com essa turfa, tá? É só clicar aqui e três turfas você consegue fazer um briquete Precisa para fazer nessa prensa mecânica aqui que precisa do chão de level 4, tá? Para você estar fazendo esse procedimento aí também, tudo bem? Então galera, antes de eu mostrar aqui, se você está chegando no canal através desse vídeo já se inscreva, seja bem-vindo Deixa o seu like aí no vídeo para fortalecer o canal, tudo bem? Não pode esquecer, tá? Então vamos colocar aqui como combustível, ó E vamos colocar, tá vendo? Ele queima bem mais lento do que o carvão, tudo bem? Então é para isso aí, respondendo aí a dúvida de algumas do nosso amigo Buck E de outras pessoas também que tem essa dúvida para que que serve, tudo bem? Então minha base, eu vou mostrar aqui para vocês, ó Aqui é como se fosse a área de madeira, tá? A parte aí onde eu deixo essas coisas aqui, ó Para eu poder farmar, aqui é como se fosse uma pequena sala, né? Aqui pode ver que as minhas madeiras eu tenho que farmar Eu só estou com coisas lá do pântano e tudo mais Deixa eu já colocar esse daqui, ó Para poder pegar as taubas de freixo aqui, tudo bem? A gente consegue estar colocando aqui Beleza? Deixa eu já tirar isso daqui também, tá? Então essa parte aqui Eu não me importo muito se caso invadiram Mas nunca chegam até nessa parte aqui, tá? Vou mostrar alguns baús aqui, o que tem neles Tem algumas máscaras aí, tem poucas Porque eu estou usando bastante Aqui algumas roupas usadas Não está nem cheia as partilheiras Está tudo level 1 Aqui é a comida, tá, galera? Aqui é onde eu deixo armazenada a comida Tudo bem? Aqui é como eu coloco pano, essas coisas Coro, corda, tá? Então aqui é onde vai ter E ali como vocês já viram, tudo bem? Aqui é como se fosse a cozinha, tá, galera? Eu deixo aqui os itens aqui Tipo ferro, essas coisas Você pode ver que eu estou usando muito Então eu estou com bem pouco, tá, galera? Eu tenho que farmar bastante aí Aqui também algumas placas aqui, tá? De ferro E aqui mais algumas comidas que não couberam lá, tá? Tipo cenoura, essas coisas, tá? Aqui é como se fosse a cozinha, tá? Está tudo level 3 O chão também Aqui é como se fosse aquela área lá de pedra Essas outras coisas Seciclagem, onde eu deixo minha encicladura aqui Aqui eu coloco os itens pra poder cola Essas fitas pra fazer baixado, tá? Aqui algumas coisinhas também Não está tudo cheio Aqui onde eu coloco pedra Essas cestucatas aqui também, tá? Aí, ó Algumas fiações Mostrar aqui esses baús aqui Que não são tão importantes assim, tá? E aqui é minha recicladura Que ela já deve estar em level máximo Nos três últimos E falta ainda armas brancas Toupando roupa, tá? E aqui é como se fosse uma sala, tá? Eu deixo aqui, tipo, só pra colocar Aqui já encheu, tá? Aqui as rodas que eu achei pelo mapa Eu sempre trago E eu vou encher essa outra partilheira aqui também E aqui é de martelo, tá? Eu guardo os martelos tudo aqui Era pra eu ter mais Só que eu acabei não trazendo tanto Beleza? E aqui é como se fosse o quarto, né? Aqui a cama, o armário, essas coisas Essa partilheira ela está vazia Beleza? Estou ainda organizando ainda as coisas E aqui algumas tintas Aqui é como se fosse aquela partezinha do banheiro, né? Eu deixo aqui pra poder estar fazendo álcool Aqui tem mais alguns baús com tranqueira aqui, tá? Tenho que organizar tudo isso aqui depois Aqui mais algumas tranqueiras Peixes, tá? Então essas coisas eu deixo tudo aqui Coletor de água E aqui é como se fosse a parte da favela, tá? Eu ainda tenho que ocupar essa parte aqui Não está toda level 3 Vou mostrar aqui a parte de cima Ela já está toda rodeada de level 3 Essa parte aqui ela já tem 3 camadas, ó Eu ainda tenho que arrumar aqui Porque o invasor ele quebrou essa parte aqui, tá? Então está tudo level 3, tá? E por dentro também tudo level 3 Com meu cofre aqui level 4, ó Só essa parte aqui que ainda falta Mais uma camada de level 3 Eu vou ter que ir lá farmar Pra poder estar fazendo essa parte aqui, beleza? Pode ver que está uma favela bagunçada Isso aqui eu vou quebrar depois Não precisa dessas madeiras aqui Beleza? E é o seguinte, ó Meus geradores também, motor Eu levei tudo para as torres de vigia Só que dá para você colocar aqui também Motores dentro dessas casinhas aqui Que os invasores eles não vão passar Eu ia fazer isso Só que já está tudo level 3 Então eu não vou quebrar mais As paredes para fazer isso Eu deixo esses baús aqui É... Aqui tem os itens da temporada, né? Todos os itens aí da temporada Algum... Quando eu chego para farmar Às vezes eu... Eu taco tudo aqui nesses baús Que estão aqui por fora Porque se caso eles abrirem esses baús aqui Entrar não vai ter nenhum problema, beleza? E aqui é os baús aqui que eu guardo mais o... Aqui está as distantes de arma, né? Tudo com arma novinha aí Não tem nenhuma gasta Só esses arpões aqui, né? Essas aqui também E aqui é onde eu guardo os negócios de motor Essas coisas, está vendo? Tem bastante Gasolina, essas coisas Aqui eu usei todas... Minhas dores estão tudo lá fora Que eu coloquei de isca Beleza? Aqui alguns lança-granadas Scar também Eu estou com pouca arma Porque eu gastei bastante aí Para poder montar o ATV Fazendo o bunker bravo lá e na temporada Então eu estou com pouca arma, tá? Aqui é para poder... Opar a moto, né? Os itens aí que eu sempre guardo E aqui é só de kit de cura, está vendo? Kit de médico, essas coisas aí Aqui também os itens que eu geralmente coloco para duplicar, está vendo? Eu tenho até alguns itens lá Na minha caixa infectada Aqui algumas sopas raras aí, né? Kevlar e tudo mais Camiseta regata, essas coisas E aqui algumas armas brancas Eu estou usando bastante Eu estou com pouca arma por conta disso, tá? Para lembrar que eu tenho coisas no bunker também, tá? Então eu tenho bastante C4 Eu deixo só C4 aqui algumas coisas Para eu poder fazer invasão Mas eu deixo minhas coisas tudo lá no bunker Roupa Já tem vídeos aí no canal também Sendo como armazenar itens fora da base Beleza? Aqui tem algumas coisas aí que eu fiz na invasão anterior Vou até guardar isso aqui depois Beleza? Deixa eu já colocar ali Estou duplicando esses cachorros aqui Estou duplicando tudo, esses itens aqui Vamos colocar já para cá Eu dupliquei 50 carteiras Dessas rochas, ó Então já estou com bastante Quase 150 carteiras rochas Tem gente que tem mais, né? Mas já está ficando bom aqui já Deixa eu colocar esses itens tudo para cá Beleza? Consegui duplicar também o disquete Então eu tinha 4, agora estou com 8 Beleza? E alguns cachorros aí Então esses são os itens aí que eu mais deixo aqui Que ele não tem como invadir, né? Está tudo level 4 aqui E o layout aí da base Eu tenho que arrumar isso aqui Depois eu arrumo Na caminhonete eu não coloquei nenhum item aqui para duplicar ainda Vou ver o que eu vou fazer E aqui está algumas armas que eu deixei de isca para eles Eles acabaram que eles nem levaram Levaram só o circuito, essas coisas Deixa eu clicar aqui Tomara que não feche o jogo Que nem aconteceu agora Vou mostrar a base toda aí para vocês Aqui onde está as motos ali Beleza? Então esse para mim foi o melhor layout aí Está tudo organizado Eu deixo uma torreta aqui Essas coisas As minas eu estou tirando tudo Porque eu coloquei para os invasores explodir na mina Só que eles passam por cima Não sei para que serve essa mina Essa mina está inútil no jogo Não dá para fazer nada com elas Não dá para colocar em nada E aqui é onde fica a moto Vou mostrar as motos que tem aqui Eu consegui todas essas aqui de temporada Tem algumas que eu nem montei Que nem essa daqui eu nem montei ainda Essa aqui é ruim para caramba Leviathan Uma das que eu mais... Essa é de natal aqui É meio rara Essa daqui que é... Que dropa o cego lá Eu gosto de usar ela Acho que vou até colocar ela aqui para usar Que é de caveiras, tá? Essa aqui é... Ela dropa lá no cego Beleza? Então esses aí... É... A base aí Eu vou atualizar ela, né? Vou trazer outro vídeo aí mostrando Ela mais atualizada Eu ainda vou ter que farmar bastante aí Vou remover essas... Essas paredes aqui depois, ó Porque essas paredes level 1 Aqui ela só está atrapalhando E deixa a base feia, tá? Isso aqui também eu vou upar Depois de level 3 o cachorro Porque eles podem... Sendo que eles... Dificilmente eles chegam até aqui Como está... Essa favela desse lado aqui, ó Eles acabam passando Mas pode ver que... Quando eles quebram aqui Já tem outra parede level 3 E já tem outra Então pra eles poderem chegar até aqui Eles vão ter quebrado 3 paredes de level 3 A não ser se eles quebrarem aqui, né? Que eles quebram uma Aí já tem já o... Como eles passarem aqui Parede de level 1 e level 2 Tá vendo, ó? Então é isso, tá gravando? Um vídeo bem rapidinho aí Comenta aí o que vocês acharam aí Tudo bem? Eu te espero no próximo vídeo Falou! E aí E aí